O Ministério Público Federal, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal de Barra do Garças, inaugurou um projeto de sistema de monitoramento de segurança nos pontos mais críticos da nossa cidade. O objetivo é o de diminuir os índices do tráfico de drogas interestadual e internacional, contrabando e, principalmente, levar segurança à população. O Procurador da República, Dr. Guilherme Tavares, fala sobre o projeto. O projeto de video-monitoramento implementado na cidade de Barra do Garças, na data de hoje, foi idealizado pela Polícia Rodoviária Federal, pelo Ministério Público Federal local, com apoio também da Justiça Federal de Barra do Garças. Sem qualquer iniciativa político-partidária e por meio de recursos arrecadados e colaborações premiadas que visaram o combate à corrupção, foi possível indenizar a sociedade e patrocinar esse projeto que traz grande avanço na segurança pública da região. Dois pontos são importantes e traz ineditismo à iniciativa que aqui lhes digo. O primeiro é a maior efetividade no combate ao crime, crimes de passagem que utilizam das rodovias 070 e 158 para se concretizarem localmente em outros estados da federação, tais como tráfico internacional de drogas, de armas, contrabando, descamento. Esse projeto vai proporcionar às forças de segurança maior efetividade no combate a esses crimes. E também, crimes cometidos localmente serão melhor supervisionados e monitorados pelas Polícias Militares Civis. Além disso, o segundo ponto, nós temos que esse projeto é inédito porque envolve uma grande integração entre as forças de segurança pública, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil e também os Ministérios Públicos, Federal e Estadual. O compartilhamento da tecnologia fará com que essas instituições compartilhem informações entre si, produzindo ainda mais a efetividade na segurança pública, o objetivo comum de todas as instituições desse projeto. Sobre o lado operacional do trabalho e da atuação da PRF, Cláudio Tavares Gouveia, chefe substituto da Sétima Delegacia, traz as informações. O projeto conta com a participação de todas as forças envolvidas na segurança pública da região, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual e visa o fortalecimento das ações em segurança pública, através do direcionamento não só do material humano, quanto também da infraestrutura das forças de segurança, tornando o serviço mais efetivo, tornando mais sério o atendimento às ocorrências e potencializando os resultados. Quem mais tem a ganhar com o projeto é a sociedade, com o aumento da sensação de segurança, o aumento da vigilância, o aumento do combate aos crimes contra o patrimônio, furto e roubo de veículos e residências. Vale a pena ressaltar que o projeto não visa a fiscalização de trânsito, e sim ser mais um incremento nas ações em segurança pública. Portanto, é nítido que o projeto de monitoramento irá beneficiar todos os moradores de Barra do Garças e região, além dos visitantes, já que o município é um polo comercial, estudantil e turístico, dessa forma, trazendo mais tranquilidade e segurança. Ministério Público Federal e Polícia Rodoviária Federal, trazendo mais segurança à população.